São 11 horas e 18 minutos, vai já virar o relógio para 11h19, a gente está aqui ao vivo esperando pela sua ligação. Ligue e participe 3307-3951, 3307-3952. É engraçado que a gente vai mantendo contato aí pelo nosso WhatsApp, né? A gente tem um WhatsApp aqui da redação e tudo, e a gente sempre mantém ali um contato direto com o Jackson Salvaterra. Esse aqui é o nosso WhatsApp que está aqui recebendo mensagens o tempo todo, né? Isso, fazendo várias reclamações. Josemar está conversando ali com o pessoal, que é o nosso organizer, mídia, é isso? Organizer? Mídia, organizer? É mais ou menos isso aí, viu? E aí eu quero falar do nosso WhatsApp. Olha só, a gente estava mantendo contato lá e o Jackson Salvaterra postou hoje no nosso grupo que a Cachoeira de Iracema secou de novo. A gente mostrou aqui a problemática que estava vivendo o presidente Figueiredo por causa da seca. Nós mostramos a corredeira do Urubuí, que estava cheia, as rochas todas aparecendo, as pedras todas aparecendo, aparecendo ali na corredeira do Urubuí. Mostramos a Cachoeira de Iracema com poucos focos de água ali, pouca água caindo. E aí depois mostramos cheio, tudo cheio de novo. E o Jackson trouxe para a gente a informação hoje de manhã. Ele deve trazer alguma coisa para a gente noticiar no jornal em tempo, né? Que vai ao ar às 6h15, sobre como é que estão as quedas d'água, as cachoeiras e a corredeira lá em Presidente Figueiredo, que parece que secou de novo. E essa seca toda já está considerada uma seca fora do padrão e fora do normal. Uma seca prolongada que continua fazendo aí muito prejuízo e continua dando muita dor de cabeça. E por isso a Defesa Civil tem colaborado e tem contribuído. Dessa vez a gente vai trazer informações de Barcelos, porque os estragos no interior do Estado, os estragos em Barcelos, têm sido muito grandes, muito altos e a Defesa Civil está levando água, alimentos e tem contribuído com a população nesse momento de dificuldades. Então quem vive na roça, principalmente quem vive de roça, né? Quem vive da agricultura, está tendo muito prejuízo e são as pessoas que mais sofrem com a estiagem. Vamos acompanhar, coloca na tela pra mim. De cima, marcas de uma seca que prejudicou milhares de famílias. E o rastro das queimadas que assustou muito Ribeirinho no passado. Um cenário que muda devagarinho, mas que ainda traz dificuldade para quem mora no Alto Rio Negro. Tem sido um ano difícil para seu Afonso. Ele trabalha na roça pelos arredores da comunidade piloto no município de Barcelos, a 400 quilômetros da capital. A cidade está em situação de emergência por conta da estiagem. Todo dia ele volta triste da roça. A terra está seca e faltam chuvas. Não está dando para plantar e por causa disso a situação não é boa. Ninguém tem nada. Aí a gente tem que plantar e sobreviver da mandioca, aquele pouquinho que a gente consegue, né? Porque, como eu acabei de falar, agora o verão acabou com tudo. E você não pode nem tirar semente para replantar. Você vai para, se não levar um dinheirinho para comprar o seu mantimento por meio, você vai lá na cidade, um bolhão desse tamanho, já foi dinheiro. Não dá nem para sobreviver. Não é só o seu Afonso que passa por isso. São mais de 9 mil famílias atingidas com a seca dos rios. E para tentar amenizar a situação, a Defesa Civil do Estado realizou a segunda etapa da ajuda humanitária. Conhecida como a cidade dos peixes ornamentais, mas também como a cidade menina, Barcelos foi a primeira capital do Amazonas. Por aqui, os bancos de areia que se movem no vai e vem das águas se prolongaram este ano. Dos 27 mil habitantes, 14 mil estão em situação de anormalidade. Toda a ajuda veio da capital de barco até o porto do município. E aqui será o ponto de partida para entregar os outros materiais às outras comunidades. Além de Barcelos, estão em situação de emergência as cidades de Presidente Figueiredo, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira. São 20 toneladas de cestas básicas para cada município. Água potável, hipoclorito de sódio, que ajuda a manter a água limpa, kits de medicação, higiene e para dormitório, além de um aporte financeiro de 300 mil reais para cada cidade. A comunidade Piloto será uma das primeiras a receber a ajuda da Defesa Civil. É mais ou menos uma hora até chegar lá. De cara, a gente encontra essa dupla aí. Os curumins parecem ser os guardiões do local, mas nos olhos deles se vê a esperança de um futuro onde não dá pé. Ao ver a lancha desembarcar, Andrei ficou animado. Eu entrei lancha. Vai ficar legal para comer agora, né? Uhum. Estava esperando chegar? Estava. Já o Jonathan é sobrinho do seu Afonso, se lembra? O garoto conta da dificuldade que ele e a família passam. Fica longe, onde a gente vai pegar água, onde a gente vai lavar roupa, as ilhas. Tem que andar muito, né? Tem. Todos são atendidos um a um. São 50 famílias aqui no Piloto. Foram distribuídos 600 quilos de cestas básicas. E de longe, a Fabíola esperava a irmã voltar para casa com o rancho. Ela e os outros estudantes ribeirinhos passam por outra dificuldade. Não podem ir à escola. É muito longe. Tem que sair daqui 5h40 para poder chegar a tempo à escola lá. A adolescente de 16 anos até escreveu uma carta com os desejos que ela espera no futuro. Espero que não tenha mais seca, porque é muito ruim para a gente ir para a escola. Fica muito difícil. Além dessa comunidade aqui, outras 54 devem ser ajudadas pela defesa civil. Isso só no município de Barcelos, porque existem mais duas cidades aqui do Alto Rio Negro que também estão em situação de emergência. São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro somam aí mais de 100 comunidades que devem ser auxiliadas. O único problema é que a meta da defesa civil para entregar todo esse material é em 5 dias. E enquanto a chuva não vem, as águas impossibilitam eles entregarem todo esse material. Os lugares que não puder ser atingido pelos barcos, via fluvial, serão atendidos via aérea e também revezando tanto fluvial quanto aéreo. A defesa civil estima que mais famílias possam ficar afetadas com a estiagem esse ano. Esse desastre ainda está em evolução. Ele poderá aumentar. Os especialistas em meteorologia afirmam que as chuvas devem aumentar mês que vem. É, mas é esse tempo que deve durar o rancho aqui na casa da Fabiana. Neste Dia da Mulher, a mãe do pequeno Adeilson, que trabalha na roça para sustentar os filhos, ficou preocupada com a situação atípica da terra onde nasceu. A água do rio é muito quente, o sol é quente, para a gente trabalhar, bater um desespero assim de... Eu pensei assim que não coisava mais, não chovia, não coisava. Eu pensei que a gente ia ficar assim, né, para o resto da vida. Hoje, tudo o que a Fabiana pode fazer para tentar mudar a vontade da natureza é orar, para que as águas que foram com a estiagem possam vir em forma de chuva para alimentar os rios, molhar as plantações e florescer a vida de quem mora por aqui, para que no fim, tudo volte a melhorar. Que situação, né, minha gente? Olha só, é como eu sempre digo, né, que estado de contrastes, que municípios de contrastes. O Danilo Alves vem falando de São Gabriel da Cachoeira, vem falando de Santo Isabel do Rio Negro, vem falando de Barcelos, que quando começa a encher o rio, quando o Rio Negro começa a encher, são as primeiras cidades que decretam estado de emergência, são as primeiras cidades que decretam estado de calamidade pública. E o oposto também acontece. Quando o Rio começa a ir embora, são as primeiras cidades que também decretam estado de emergência por causa da estiagem. Então, a gente está vendo aí uma oscilação muito preocupante do nosso clima, uma oscilação que tem afetado e muito o clima da nossa natureza, o clima do nosso estado. E aí a gente vê aí o pedido da estudante reclamando justamente que não consegue chegar até a escola. Quando está cheio, tem água dentro da escola, não consegue assistir às aulas. E quando está vazio, é um estirão de terra para se andar e também não consegue chegar até a escola. Então, é preocupante, é uma situação preocupante, é uma situação aí que as autoridades precisam lidar com essas dificuldades, trabalhar com essas dificuldades para se achar uma solução mais rápido possível. Não se pode ver cidades e municípios do nosso Amazonas passando esse tipo de aperreio. Esperando, porque o rancho que ela está recebendo, o rancho que a Fabiana está recebendo, vai durar o mês. E aí a gente espera, francamente, que essa chuva comece a cair o mais rápido possível para trazer tranquilidade para a cabeça dessa mãe de família, que tem um monte de filho para criar, tem filho para sustentar e principalmente aquelas famílias que precisam da terra molhada para poder ver os frutos, ver as verduras, ver os legumes brotando e saindo da terra. A gente vê tudo isso aí com muita tristeza, mas principalmente vê aí a responsabilidade do poder público. Cabe ao poder público trazer essa ajuda humanitária, essa colaboração para essas pessoas. São 11 horas e 28 minutos, eu abri hoje esse comentário aqui falando de Presidente Figueiredo, falando da dificuldade que o Presidente Figueiredo está enfrentando nesse momento aí da estiagem, mas tem uma coisa boa que a gente tem para falar de Presidente Figueiredo, porque o Presidente Figueiredo vai ser um dos três municípios do Amazonas a receber a tocha olímpica. A passagem pela cidade será no dia 20 de junho e um dos locais escolhidos foi a Corredeira do Urubuí. Até lá ela já vai estar linda, cheia de água correndo para poder fazer bonito aí para o mundo inteiro. Vamos acompanhar, coloca na tela. Presidente Figueiredo é conhecido mundialmente pelas belezas naturais. 107 cachoeiras são catalogadas e reconhecidas e isso chamou a atenção do Comitê Olímpico Internacional. 320 municípios em todo o Brasil vão receber o símbolo olímpico. Aqui no Amazonas, Manaus, Iranduva e Presidente Figueiredo foram escolhidos. A tocha é importante, é onde a tocha passa, ela cria aquele momento, cria aquela expectativa, né? Porque é o símbolo das Olimpíadas. O Olimpíadas é a tocha. Então, eu acho que para nós em Figueiredo, a tocha vindo já está assim, já é um diferencial fabuloso para deixar aqui a cidade que recebeu a tocha olímpica. A tocha vai chegar no estado no dia 20 de junho. Em Presidente Figueiredo, ela vai passar no período da tarde. Aqui, dois lugares foram escolhidos por onde a tocha irá passar. Um é a Cachoeira de Iracema, que fica no quilômetro 115. O outro é aqui na Corredeira do Urubuí, por onde passará 15 minutos e retornará de volta a Manaus. Nesta terça-feira, membros da Organização Estadual do Revezamento da Tocha Olímpica estiveram na cidade para assinar o decreto que formalizará a criação da comissão local responsável pela passagem da tocha na terra das cachoeiras. O Presidente Figueiredo está numa situação geográfica privilegiada dentro da região metropolitana de Manaus e dentro das belezas naturais que o nosso estado oferece. Isso, então, possibilitou que nós conseguimos pôr o Presidente Figueiredo na rota da tocha olímpica entre as 326 cidades que estão no roteiro dessa grande festa olímpica que será a chegada da tocha no Brasil. Quantos municípios no mundo a gente pode dizer que recebeu a tocha olímpica? Então, a gente está colocando, primeiramente, o Presidente Figueiredo na história dos Jogos Olímpicos. Essa é a primeira situação. Depois de assinar o termo de compromisso, membros estaduais e municipais estiveram na Corredeira do Urubuí para fazer reconhecimento da área e conhecer o trajeto por onde a tocha olímpica irá passar. Olha só, gente, o Presidente Figueiredo já é uma cidade que não tem ninguém que venha para o Amazonas, que chegue a capital, Manaus, e não queira ir a Presidente Figueiredo. O Presidente Figueiredo é uma cidade turística, é uma cidade que o mundo inteiro já ouviu falar por causa das quedas d'águas e por causa das cachoeiras. Então, isso é inevitável. E agora, com mais essa história para contar, agora, com tudo isso que o Presidente Figueiredo e os moradores de Presidente Figueiredo têm para dizer, passou a tocha olímpica aqui. Nós fomos uma das cidades que recebeu a tocha olímpica. Olha só que coisa boa para contar, né? É muita notícia e é muita informação para que a gente deixe passar, né? Vai passar em Presidente Figueiredo, Iranduba e aqui na capital. Claro que a capital não podia ficar de fora desse páreo aí, né? Então, a gente traz aí essas informações, traz essas notícias aí com muito positivismo, com muita... sabendo que esse período em que as Olimpíadas estarão aqui, que os Jogos Olímpicos estarão aqui na nossa capital, né? São seis partidas de futebol que vai acontecer aqui na cidade. Então, a gente sabe que, mais uma vez, a gente vai fazer bonito. A gente já fez bonito na Copa, a gente vai fazer bonito também nas Olimpíadas. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, eu vou ficar esperando notícias aí do Jacques São Salva-Terra, para que ele conte para a gente como é que está justamente a Cachoeira de Irassema e a Corredeira de Urubuí, porque ele já noticiou o nosso grupo ali do aplicativo, do WhatsApp, né? Que está seca de novo. Mas até lá vai estar tudo certo, porque já vai passar esse período de estiagem, chuva vai começar. E em junho vai estar tudo bonito de novo, se Deus quiser. Vou falar em aplicativo, né, do WhatsApp. A gente vai trazer informações que o governo lançou ontem. Um aplicativo para facilitar aí a busca pela saúde. Olha só, acessa as informações sobre serviços de saúde. Ele está disponível para celulares com sistema Android. E as pessoas que estiverem doentes, estiverem passando algum problema e precisar de uma assistência médica, podem consultar o aplicativo para saber qual é o hospital mais próximo a elas. Olha só que coisa boa. Me dá o horário aqui, são 11 horas e 33 minutos. Coloca aqui para mim no ar. O lançamento foi na sede do governo. O novo aplicativo foi desenvolvido pela Prodan, a empresa de processamento de dados do Estado. A ideia é aproximar as pessoas dos serviços de saúde. A gente espera, então, melhorar a qualidade do atendimento para o nosso usuário, diminuir a sobrecarga dos pronto-socorros e reduzir custos, sobretudo, também, com esses atendimentos. O aplicativo pode ser baixado em qualquer celular com sistema Android, por enquanto. Ele ganhou o nome de Saúde Amazonas e pode ajudar os pacientes a encontrar o remédio que precisam e a unidade de saúde mais próxima que oferece o atendimento desejado. Às vezes você tem um posto de saúde, você tem um SPA ao lado da sua casa, você pega dois ônibus e vai lá para o 28 de agosto, quando o serviço estava do lado da sua casa. Então, esse aplicativo vai servir para orientar as pessoas de como fazer para acessar os serviços. O governador anunciou novos cortes no orçamento da saúde. Segundo ele, a economia é importante para evitar que hospitais deixem de funcionar. José Melo garantiu que, mesmo com pouco dinheiro, a saúde pública é prioridade. É porque a situação financeira não é só aqui no Amazonas que está precária. A situação financeira está ruim em todo o Brasil. Todos os estados. Tem estado que o funcionário público está recebendo o salário parcelado. Ainda bem que isso aqui no Amazonas não aconteceu. Mas a gente vê aí, por exemplo, o Eduardo está me lembrando agora que no Rio de Janeiro os servidores não receberam até hoje os vencimentos. E a gente acompanha que aqui no estado do Amazonas, os servidores públicos municipais e estaduais não têm do que reclamar com relação ao pagamento de salário. A situação está tão precária que tem estado atrasando salário. E salário é comida. Salário é qualidade de vida. Então, isso aí que é só para a gente trazer uma informação para você de que cortes são necessários em todo lugar onde a economia ajusta, onde o dinheiro fica escasso, onde a situação financeira fica um pouco difícil. É temporário. Eu tenho fé que o Brasil, em 2017, vai vencer essa crise. Mas até lá a gente precisa trabalhar com o que a gente tem. E, infelizmente, isso é uma questão de economia e para poder se economizar tem que apertar e tem que reduzir os gastos. Infelizmente, quando se fala de governo do estado, a gente está falando de todas as pastas que representam esse governo do estado. A gente está falando da educação, está falando da saúde, está falando do esporte, está falando de uma série de serviços que são prestados para o público. Assim como em casa. Quando a gente está com um problema em casa financeira, a gente começa a economizar no supermercado, começa a economizar na energia. Muita gente, esse ano, tirou o filho da escola particular, colocou na escola pública. Porque a situação está complicada para todo mundo. Está complicada para todo mundo. Então, para o estado, é uma casa. O estado é uma casa. O governo é o gestor dessa casa. Então, é preciso fazer economia, tem que se fazer economia e tem que dar um apertãozinho daqui, um apertãozinho dali. São 11 horas e 36 minutos, ainda nesta edição do programa da comunidade. Tem o quê? Tem o quê? Tem semanas premiadas. Você que está aí do outro lado, eu ouvi um boato que a ganhadora de ontem parece que já está pintando aqui no local. Eu ouvi um boato que a ganhadora já está pintando aqui no local, viu? Vamos saber aqui o que vai acontecer. Mas olha só, as urnas já estão aqui montadas, tudo organizado aqui para você que está aí do outro lado poder acompanhar o sorteio de hoje. Olha aqui, está vendo o trenzinho aqui? Terceiro sorteio. Se a ganhadora chegar até o horário do terceiro sorteio, ela leva os R$ 200 dela. Deixei bem ali os R$ 200, olha, deixei ali no balcão. Se não, hoje valendo R$ 300. Se a ganhadora chegar, vai valer R$ 100. Se ela não chegar, são R$ 300. É as semanas premiadas, fazendo aquele dinheirinho extra para quebrar o galho aí na sua casa. A gente vai para um rápido intervalo. Volta já já. Tchau. 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 Tchau.